É segredo, não conto a ninguém, sou Tijuca, vou além Olá decoradores, tudo bem com vocês? Então estamos no nosso segundo episódio de Fantasias de Carnaval e hoje a nossa fantasia é adereça de cabeça Então gente, isso é adereça de cabeça de arco-íris, muito fácil de fazer é muito prático, com papelão, com tinta guache vocês vão adorar, e essa tiara aqui, sensacional uma ideia muito fácil, se você não tem uma tiara na sua casa essa é uma ideia bem prática para você fazer vocês vão ver no vídeo, não vou dar spoiler e, gente, para que vocês possam me motivar para que eu faça mais vídeos criativos, com mais ideias legais eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, deem um like, compartilhem e façam de tudo para esse canal crescer, gente comentem aí o que vocês querem que eu faça e façam de tudo para que esse canal possa crescer possa evoluir, que eu possa ganhar um pouquinho de dinheiro né gente, estou desempregado brincadeira, não estou empregado é... mas é... porque eu gosto desse canal eu adoro fazer, eu adoro tirar esse tempinho de fazer decoração de fazer adereços, fantasias é isso, é minha vida, é isso que eu gosto eu vivo um pouquinho no mundo da fantasia mas, é... espero que vocês gostem também do meu trabalho gostem das atividades que eu faço voltando, ó, desfoquei tudo eu sou muito fácil, sou muito aleatório jogo as coisas assim mas, gente, voltando aqui é... espero que vocês gostem fiquem com o vídeo e... bora decorar! os materiais que nós vamos utilizar para a nossa tiara será... é... o papelão aqui eu peguei uma caixa de pizza o nosso molde do arco-íris o desenho do arco-íris cola as tintas guache os glitters pincéis as esponjinhas essa é uma esponjinha de louça que eu uso em casa eu cortei que agora eu uso para artesanato, né? é... a tesoura o lápis e esses são os materiais para a nossa... para o primeiro para o nosso desenho do nosso teatro o o s Eu não posso esquecer o dia que nos encontramos Os seus olhos tão brilharam, me brilharam through Eu não posso esquecer o dia que nos encontramos O seu sorriso tão brilhar, me fez me sorrir A amor é como um dia de sombra Hot andam e blessed in a mágica Quando eu vejo você, tudo que eu posso pensar É meu amor, eu estou esperando por você, meu amor Meu amor, eu estou esperando por você, meu amor Eu não posso esquecer o dia que nos encontramos O seu look sozinha em sua corvete O seu hair, o seu look, o seu everything Quando eu vi tudo, eu sabia que você era minha Eu amado com o seu cabelo, o seu lixo Você está esperando por você, meu amor Mas, meu amor, você nunca vai ser alone Meu amor, eu estou esperando por você, meu amor Completely a fool, been waiting for you, meu amor Head over heels, I'm blinding by what I feel My love is forever yours You have my heart, you have my soul You have my hold, you have my control Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'll give my life away Never leave me, never let me go My summer love, been waiting for you, my love My summer love, been waiting for you, my love My love is forever yours Forever yours Cause my love is forever yours I can't forget the day we met Your eyes so blue, me pressing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me small My love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you, all I can think is My summer love, been waiting for you, my love My summer love, been waiting for you, my love I can't forget the day we met You looked so fly in your red Corvette Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouette in the moonlight shine With my love, you won't ever be alone My summer love, been waiting for you, my love Completely a fool, been waiting for you, my love Head over heels, I'm blinding by what I feel My love is forever yours You have my heart, you have my soul You have my hold, you have my control Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love, been waiting for you, my love My summer love, been waiting for you, my love My love is forever yours Forever yours Cause my love is forever yours I can't forget that that we met Então minha gente, estou aqui com a câmera posicionada Para que nós possamos confeccionar a nossa tiara Para a gente colocar na cabeça O que nós vamos precisar? Aqui de novo, vamos precisar de um arame Arame Um arame E vamos precisar também de uma tira Que eu peguei duas, né? Duas de tecido Aqui como eu não tinha o tecido tudo igual Uma tira só Uma tira só Eu tive que emendar duas aqui Então vai ficar com essa emenda E aqui também E aí depois teremos uma outra emenda aqui, né? Vamos ver o que vai dar Todas essas emendas que eu fiz, né? Então o vídeo vai acelerar E vocês vão acompanhar como que eu faço Como que eu fiz a tiara I can't forget the day we met Your eyes so blue, me pressin' through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day Hot and endless in a magic way Whenever I see you, all I can think is My summer love, been waiting for you, my love My summer love, been waiting for you, my love I can't forget the day we met Your looks so bright in your red corvette Your hair, your look, your everything When I see it all, I knew that you were mine I'm in love with your hair, your lips Your silhouettes in the moonlight shine My love, you won't ever be alone My summer love, been waiting for you, my love Completely a fool, been waiting for you, my love Head over heels, I'm climbing by what I feel My love is forever yours You have my heart, you have my soul You have my hold, you have my control Love me tender, love me sweet With you I know that I'm complete I'm in love with the summer's day For you I'd give my life away Never leave me, never let me go My summer love, been waiting for you, my love My summer love, been waiting for you, my love My love is forever yours Forever yours My love is forever yours Então, gente, eu vou colocar aqui a tiara no arco-íris A gente pode ver aqui, ó Ajeita bem certinho a pontinha pra ela entrar com cuidado E eu vou colocar aqui nas extremidades do papelão E aí ficou a tiara de vocês, tá prontinha Gente, então esse foi o nosso aderência de cabeça Teremos continuidade com outro vídeo do resto da fantasia Da continuidade da fantasia E deem um like, compartilhem Se inscrevam no meu canal que vocês estarão me ajudando muito Fiz até eu coloquei uns brilhos aqui de carnaval pra vocês E espero que vocês tenham gostado Até mais e bora decorar! Tchau